Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bom? Eu sou o Vinicius Magalhães, treinador da equipe Fox Treinador do Silvio Boyer Pessoal, vou trazer um tema importante hoje E que às vezes surgem muitas dúvidas Que é, eu posso dividir o meu treino Em dois turnos Pode dividir, pessoal Dicas importantes É lógico, a gente pode variar aí dentro de um planejamento de treino Eu particularmente gosto de fracionar esses treinos Mais pro início do período de treino E mais lá pro final Mas você também pode fazer ele no meio do treino Por exemplo, ah, eu tenho um treino de 30km ritmado Você pode fracionar ele, por exemplo, em dois turnos de 15km E aí você vai ter uma recuperação um pouquinho maior No final das contas, você fez aquele volume de 30km que era previsto pra aquele dia O que você pode fazer dentro disso também É variar um pouquinho a intensidade no treino Então se você vai fazer um treino de 30 em Z2 Por exemplo, você pode fazer um treino de 15km Um pouquinho mais forte ali, Z3 Um pouquinho mais moderado E à noite você vai fazer um treino regenerativo Vai ser um treino mais leve, vai ser lá Z2 Ou uma intensidade bem baixinha Pra quem tá fazendo treino pra maratona Ou alguém tem que fazer um treino com um volume muito alto Dá muito certo Até mesmo pra galera da meia maratona Que consegue ter tempo de fazer treino em dois turnos A única desvantagem de fazer em dois turnos É você conseguir de repente ter tempo pra fazer o treino de manhã E aí depois ainda chegar em casa à noite E ter disposição pra fazer o treino à noite também Porque às vezes fica um pouquinho apertado de horário Mas o treino flui bastante Ter essa recuperaçãozinha ali De repente de 6, 7 horas de um treino pro outro Acaba também sendo bom Eu particularmente gosto muito de trabalhar aqui na Fox Nessa época de treino pra maratona e meia maratona Com os treinos fracionados Você também pode correr dias seguidos Então por exemplo, você vai fracionar o treino sábado e domingo O ideal é que não seja tão grande esse gap Então dá preferência assim Ah, de repente eu vou correr sábado à noite E corre domingo de manhã Pensando nesse esquema de fracionar o treino Por exemplo, eu vou fazer 20 no domingo Então eu faço 10 na noite no sábado E faço 10 no domingo de manhã Mas também dá pra fazer Se vocês já acompanharam os treinamentos aí do Silvio Boia De repente se é uma prova mais específica, por exemplo Que você vai ter que correr em dois dias É válido se correr em dias seguidos Você acostumar o teu corpo a correr em mais dias Normalmente o aluno iniciante A gente dá um intervalo um pouquinho maior Pra que ele consiga se recuperar um pouco mais Então normalmente ele vai fazer Um treino, por exemplo, na segunda Vai descansar ali pelo menos 48 horas Vai correr lá na quarta-feira Porque você consegue recuperar um pouco mais Você fica mais inteiro Mas pro aluno um pouco mais intermediário e avançado A gente consegue trabalhar com treinos em dias seguidos Se você for pensar nessa ideia de fracionar Ele funciona Se você for pensar na ideia de só ganhar volume E correr mais dias Aí você tem que tomar cuidado Pra não fazer, por exemplo, dois treinos fortes em dias seguidos Normalmente a gente pede pra que você Um cara que vai correr, por exemplo Três dias seguidos ou dois dias seguidos Normalmente você vai fazer um treino de rodagem Com um treino mais forte Um treino de força com um treino mais leve Então vai ter que ter um pouquinho Essa alternância de ritmo aí Acaba sendo legal Então pessoal Se curtiu o vídeo Dá aquele joinha Segue a equipe Fox nas redes sociais Segue o programa Quilometragem E quem quiser Pode mandar os comentários lá E é isso aí pessoal Obrigado Obrigado